Olá, eu sou Fabiane Araújo, eu sou de Londrina, Paraná. Conheci o curso da doutora Sônia o ano passado pela minha cunhada. Ela comentou que estava fazendo um curso muito bom e eu, curiosa, fui atrás. Comecei a fazer o curso no meio de uma pandemia. E eu confesso, esse curso me ajudou muito, 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 muito mesmo. De lá pra cá eu sou outra pessoa. Eu mudei tudo na minha vida, mudei a alimentação, comecei a fazer mais exercício físico. Mudou tudo. E assim, esse curso é uma linguagem bem simples, uma linguagem bem fácil de entender. Quem não é da área da saúde entende muito bem, porque ela explica muito bem mesmo. Cada módulo, ela explica muito bem. Ela explica de você ter um bom funcionamento no seu intestino, de você ter uma boa noite de sono. Os seus hormônios estarem bem. Fazer exercício físico pra fortalecer os seus ossos, os seus músculos. E alimentação, muito importante. Então, eu aprendi muito com ela, mas muito mesmo. Sou muito grata. Eu tenho 41 anos e um dos meus medos era assim, ah, envelhecer e depender de alguém. Alguém, ah, eu não tenho filho. E como que vai ser? E assim, abre muito a sua mente pra você ter uma boa prevenção, pra você ter uma boa longevidade. Eu quero isso pra mim. Eu não quero depender. Eu não quero ficar na cadeira de rodas, outros me dando banho. Eu não quero isso pra mim. E o curso abre muito isso. Fala muito sobre isso. Que é muito importante uma longevidade. E eu sou muito grata a isso. Eu sou muito grata mesmo. E tô muito feliz que mudou muito a minha vida. Muito obrigada.